Criança feliz, feliz a cantar. Atenção para essa super promoção. Mês das Crianças é na PagMenos, que vem fazer o Dia das Crianças muito mais feliz com preços arrasadores com conjuntos infantis da Brandili, Elian, Calçados Clean, Kid e muitas outras marcas e produtos por menos da metade do preço. E ainda podendo parcelar em até seis vezes, venha correndo para a PagMenos Calçados e Confecções. PagMenos Calçados e Confecções, lojas em Autônia, Pérola e Iporã. Vem, que o barato é aqui!